Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu último pedido que chegou desse ciclo aqui, o ciclo 18. Embora esse ciclo já tenha vencido, por que eu estou gravando esse vídeo, gente? Porque vocês ainda têm a chance de aproveitar ofertas dessa revista, que, aliás, tem algumas ofertas aqui que estão melhores do que essa aqui do ciclo 19. Então, tem gente que perdeu e ficou sem saber como que aproveita, mas nós vamos falar sobre isso aqui, ok? Vamos abrir essa caixa hoje. E eu já removi o plástico aqui para já ir adiantando o nosso vídeo. Então, aqui é tudo produto do ciclo 18, gente. E uma das principais ofertas que veio no ciclo 18 é essa daqui. Lima e flor de laranjeira. Esse hidratante, vocês compravam o completo e levavam inteiramente grátis o refil dele. Então, como é do ciclo 18, como que faz para aproveitar? Agora, vocês podem entrar lá na minha loja online, no meu espaço digital do site da Natura, e conseguem ainda essa oferta. E, provavelmente, a maioria dessas ofertas que vieram nessa caixa, vocês ainda conseguem, gente, com compra online. Então, se você tem o seu cartão de crédito, aproveita, que vocês economizam. Porque agora, se vocês comprarem no ciclo 19, vocês não ganham mais o refil. Próxima promoção também imperdível do ciclo 18, promoção de óleo serve. Que é aquela que a gente ama, que vem dois óleos pelo preço de um. Então, essa oferta valia para as fragrâncias Amora e Amêndoas e Amêndoas com Cereja. Que são duas fragrâncias exclusivas, que nem sempre elas vêm. Então, só vêm de vez em quando. Esse é o Amêndoas com Cereja. Para quem não sabe, gente, esse óleo aqui, ele tem um cheiro muito parecido com aquele hidratante de inverno. O Cereja Avelã. Então, ele combina com aquele creme. E quem gosta do cheiro do creme vai amar esse óleo também. Então, o modo de usar. Vocês façam na pele ainda molhada e dão uma leve enxaguada. Que ele age ainda melhor na pele do que quando a gente não enxágua. E a oferta dele era essa aqui. Um óleo, comprando uma unidade, saía por R$ 56,90. E duas unidades, R$ 40,90 cada uma. Nos dois, vocês pagam apenas R$ 81,80, se ainda estiver disponível lá no site. Veio aqui para minhas revistas dos próximos ciclos. Revista do ciclo 20, que logo vou estar apresentando a vocês. E o ciclo 21. E mais uma oferta muito boa também do ciclo 18. É do revitalização pós-química para os refis de shampoo e de condicionador. Aqui eu pedi alguns deles. Esse também é shampoo. Tem três aqui. Vamos ver o que é esse. Shampoo também. Como o meu estoque de shampoo está baixo, já pedi alguns aqui para a pronta entrega. Esse eu acho que é condicionador. Isso, condicionador. Condicionador eu pedi dois. E a oferta nesse ciclo foi a seguinte. 30% de desconto tanto no refil de shampoo como de condicionador. Shampoo saindo por R$ 10,80 e condicionador por R$ 12,40. E a oferta também do hidratante corporal. Poupa hidratante corporal Andiroba. Tinha dois tipos de oferta. Vocês compravam o completo a preço cheio, levando o refil inteiramente grátis. Ou então, levam somente o completo com bom desconto de R$ 69,90 por R$ 49,90. Em Natura Sol para cabelos cacheados, era 20% de economia. Aqui para todos os produtos de 200ml. Eu pedi aqui o shampoo, porque os outros eu já tenho na minha pronta entrega. Shampoo de R$ 12,50 por R$ 9,90. Condicionador de R$ 14,50 por R$ 11,60. Máscara express de R$ 20,50 por R$ 16,40. E o creme para pentear de R$ 15,50 por R$ 12,40. Aqui veio também um convite. Eu creio que é para o lançamento dos últimos kits de Natal. Aqui é da consultora. Falando sobre o que vai vir de novidade nesse encontro. Encontro online, né gente? Kit de sacolinhas. Para acomodar os produtos dos clientes. Em oferta também os batons da linha Faces. Aqui eu pedi duas cores. Epinotic Nude e Batom Mate o Nude. Não vou abrir para vocês verem, gente. Porque aqui é encomenda de cliente. Mas tem as cores deles aqui na revista e a oferta. Com 30% de economia esses batons. Provavelmente no site vocês acham ainda esse valor. Se não acharem essas cores, com certeza tem alguma cor na promoção lá. Eu tinha visto batons lá por metade do preço. Então compensa muito comprar online, meninas, meninos. Gente, vocês que ainda não compram pela internet, vocês estão perdendo dinheiro. Porque lá, agora em novembro, está tendo a Black Friday. Tem produtos até com 60% de desconto. Dependendo do cupom que você usa, você leva até 70% em muitos produtos. E não é pouquinho produto não, viu? Tem uma lista muito grande de produtos em oferta. E as ofertas vão mudando. A cada semana, a cada 15 dias, entram ofertas novas. Às vezes, todo dia tem oferta relâmpago também. Mas, e como que faz pra entrar nessa loja online? É só vocês clicarem no link que eu deixo pra vocês aí no primeiro comentário do vídeo. Ou na descrição do vídeo. É muito fácil, gente. Clicou no link, vocês já vão direto pra minha loja online. E lá vocês acham promoções maravilhosas. E é muito fácil. É um site super seguro. E os produtos chegam rapidinho. Tem entrega pro Brasil inteiro, ok? Eu estou com esse produto aqui na mão. É um hidratante de 100ml de algodão. Eu já estou vendo aqui que ele faz parte de um kit. É o kit Queridinhos. Vem um óleo sebe tradicional, amêndoas doces de 100ml. Vem também um creme para as mãos castanhas. São todos produtos clássicos. Um creme para as mãos castanhas de 40g. Apenas R$69,90 vocês levam tudo. Ótimo pra presentear e pra uso pessoal também. Esse aqui é o mini creme de castanha. Perfeito pra hidratar as mãos. É a linha Premium da Natura pra hidratação de mãos. Feito com óleo de castanha. E o óleo tradicional, o sebe de 100ml. São todos tamanhos muito práticos pra carregar na bolsa e levar nas viagens. Aqui em oferta também, oferta muito, muito boa. Que ainda deve estar lá na loja online. O corretivo alta cobertura de Una. Produto excelente, com alta performance, médio 22. Também não vou abrir porque é encomenda de uma cliente minha. Mas vou mostrar a oferta dele aqui pra vocês. Olhem que oferta maravilhosa. 40% de economia. Em todos os tons de corretivo. Vocês pagam apenas R$23,90. Gente, isso aqui é uma oferta impedível. Então, corre lá no site. Já clica aí no link que eu tô deixando no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. E vejam se esse corretivo ainda tá nessa oferta. E vejam se tem ainda um cupom aí aparecendo pra vocês. Pra primeira compra. Que vocês economizam ainda mais. Amostrinha de quefinha aqui. É a amostra azulana. Do essencial tradicional masculino. Então, vocês queridas clientes. Queridos clientes que recebem os produtos de vocês de entrega. Que eu vou estar fazendo hoje. Bem provável que recebam uma amostrinha. Junto com os produtos de vocês. Essa é a espuma de limpeza suave do Cronos. Também é encomenda de uma cliente. Perfeita pra todo tipo de pele. Limpa o rosto com delicadeza. Não resseca a pele. Pode ser usado duas vezes ao dia. Na limpeza diária do seu rosto. E é um produto que eu super recomendo. Usei esse produto por muitos anos. E é maravilhoso. Mais amostrinha aqui de hidratante. Lima e flor de laranjeira. Aqui tem a máscara de poros da linha Faces. Pra limpeza do rosto. Também é encomenda de cliente. Não posso abrir. Essa é a oferta da máscara de poros. Ótimo preço de R$ 29,80 por R$ 19,90. 30% de economia. Essa máscara é recomendada a partir dos 18 anos de idade. E ela reduz a aparência de poros dilatados. E dá uma diminuída na oleosidade. Pra pele muito oleosa. Essa aqui é perfeita. E por último aqui. Eu tenho duas ofertas de essencial. Esse aqui é um presente. Que vem o Del Pafam. Uma barrinha de sabonete com a mesma fragrância. E mais um mini Del Pafam. De 25 ml. Vem o conjuntinho assim. Três produtos de R$ 275,90 por R$ 164,90. Agora no ciclo 19. Ele já está um pouquinho mais caro. E quem comprar ele. E encomendar agora pelo catálogo. Vai pagar esse valor aqui ó gente. R$ 174,90. Então quem quiser comprar no site. Já vai economizar. Olha ele aqui. Esse não acompanha tá. Faz parte do kit completo. Vem esses três produtos aqui ó. E a última oferta aqui dessa caixinha. Além do kit do essencial. Tem o essencial avulso. Também na promoção. Esse essencial também. Ele tá em oferta agora no ciclo 19. Com uma pequena diferença de preço. Então esse aqui não vai ser tão mais caro. Ciclo que está valendo. De R$ 196,00 por R$ 124,90. Que é o ciclo atual. Vocês pagam esse valor. No Del Pafam essencial. Agora no ciclo anterior. Se vocês ainda conseguirem comprar. Pela oferta do site. Olha aqui. Vocês pagam R$ 119,90 nele. Então é isso gente. Essas são as ofertas. Que valiam pro ciclo 18. E que vocês ainda conseguem aproveitar. Aí muitas delas. E algumas ainda melhores. Lá na minha loja online. Aqui a embalagem. Do presentinho essencial. Ah esse aqui é do kitzinho queridinho. Gente. Então muito obrigada a cada um. Que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E um grande abraço a todos. Tchau.